Don't, 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 don't wake, don't wake me up Tem que ver ela no baile, estiga a rapaziada Don't wake me up Deixa, deixa os homens malucos, ainda é debochada Mas eu sou sem vergonha, o G7 é sem vergonha Já chega e lança pra ela, já chega e fala pra ela Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai, papai e mamãe, trabalharam bem a beça Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe, trabalharam bem a beça Don't, 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 don't wake me up Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai, papai e mamãe, trabalharam bem a beça Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe, trabalharam bem a beça Tem que ver ela no baile, estiga a rapaziada Deixa, deixa os homens malucos, ainda é debochada Mas eu sou sem vergonha, o G7 é sem vergonha Já chega e lança pra ela, já chega e fala pra ela Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai, papai e mamãe, trabalharam bem a beça Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe, trabalharam bem a beça Don't, 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 don't Don't wake me up, don't wake me up